Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no... Nossa, mas você tem que destruir esse boné com esse cabelo de mendigo toda vez, cara? Eu não consigo entender, esse boné é muito feio, com esse cabelo muito feio, né? Você que me deu do lado dos Estados Unidos, lembra? Foi top essa viagem. O problema é a sua cara, o boné é bonito. Começando mais um papo de volante aqui, uma lista de 7 carros determinados E hoje o assunto vai ser JDM Eu sou fã de JDM, hoje estou de Volkswagen aqui no meu Jetta Turbo De 240 cavalos por enquanto, vai vir muita coisa Mas, né? Eu gosto de JDM, tive o Honda, tive dois Honda Civics já Volter mais E é isso aí, vamos logo pro vídeo Solta a vinheta, tamo junto Beijo do Tetra E é nóis O primeiro carro da lista é um Nissan 240SX Sim, esse carro existe no Brasil Existe mais de um Se você olhar aí, se eu não me engano, o Jabuti tem um Alguns pilotos também Ô, 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 o Eric Mads O Eric Mads, piloto do Super Drift Brasil Parceraço nosso Gravamos já com ele Acabamos dando no rolê, né? Porque já ficou tarde demais Tava sem farol E não deu pra correr a noite Mas ele é um parceiraço nosso Agora estou mais sexy pra fazer o vídeo pra vocês E é isso aí, esse carro que é maravilhoso É muito difícil encontrar esse carro vendendo aqui no Brasil, cara Que eu tenha visto Hoje tem um sendo vendido, um amarelo Por 120 mil E é um carro que está bem mais ou menos Se eu pegar um bom estado Um original Ou um com peças originais Cara, você vai gastar uma grana Porque se esse cara está pedindo 120 mil Não sei quanto que vale no mercado Mas, né? Então fica com um pouquinho dos trechos aí De um 240SX Que é um carro maravilhoso que tem aqui no Brasil E bora pro próximo carro logo em seguida Que é um carro maravilhoso que tem aqui no Brasil O segundo dessa lista louca Está o S15 do JJ Parça Esse carro é muito bom Ele é um Nissan S15 O JJ já gastou 200, 300 mil Se não me engano, que eu vi no vídeo do Bruno Barr Pra deixar o carro do jeito que vocês vão ver Quando eu terminar de falar Mas é um carro maravilhoso Eu tive o prazer de ver ele lá no Drift Meet O carro anda muito bem E o design daquele carro é perfeito O S15 é o carro que eu mais uso pra Drift Usava pra Drift, na verdade Jogando o Forza Horizon É que eu sou player, pro player Só que não Sou só um aleijado que joga no Drift Mas eu mando bem no Drift, vai? Ah, vai É isso aí Fica com os vídeos aí do carro do JJ E parabéns JJ, seu carro é muito demais O terceiro carro dessa lista maravilhosa É o Toyota Supra 2JZ do piloto Diego Iga É um carro lindo também Um carro vermelho Ele trouxe, ele tá com o carro já há uns bons anos A gente conversou sobre esse carro Algum encontro de carro que ele foi lá Que foi muito louco O Diego Iga Ele tem um monte de carro dos sonhos, na verdade Mano, ele tem praticamente Uma concessionária inteira, parça Só que, na verdade, esse carro é do pai dele Mas mesmo assim, mano Ó, filé Ele que anda com o carro Ele brinca com o carro Dá burnout Dá umas aceleradas O carro é muito louco, velho O pai dele também sabe que pode confiar nele O cara é o melhor piloto de drift do Super Drift Brasil Então... O STB tá reinando aqui hoje, hein Pois é, né É o terceiro da lista É o terceiro que tem Então fica com uns trechos aí do Toyota Supra do Diego Iga Mas, na verdade, qualquer Supra é um carro dos sonhos E aqui no Brasil tem alguns pra vender Se eu não me engano, legalizaram Deve ter mais ou menos entre 5 e 10 Se você sabe os números exatos Vá lá no comentário E já deixa, porque eu sei que vocês são foda DSE CSTA Y작ções Ui 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 U o Ui Ui Quarto carro da lista é um 3.000 GT da Mitsubishi Aquele carro que tem o prelúdio, se não me engano, que fala do Veloz e Furiosos entre o 1 e o 2 Ele corre com 3.000 GT, se eu não me engano, um vermelho, né? Depois ele vai para o R34 que fez tanto sucesso É um carro extremamente forte e tem bastante no Brasil Essa é uma das vantagens Esse carro, ele é 4x4, se eu não me engano é V6 ou VR6? Me corrijam também ainda nos comentários E eu corri contra 1, sabia? Ah, você sabia, né? Eu estava lá, aquele preto, lembra que quebrou? Sei Eu dei um pau em um com o Honda Civic automático Só que o carro quebrou, o cara também não acelerou O Marcelão, puta cara, gente boa, humilde demais Muito firmeza E ele tem dois 3.000 GT Foi mesmo Apesar de ser um carro um pouco mais fácil de achar Agora no estado do que estão os carros dele, quase impossível E ele tem um 3.000 GT que está com 700 cavalos Meu Deus, pai Tá bom ou quer mais, pai? Você é doido, mano Cara, firmeza Então fica com os trechos aí também Tanto do Rasha quanto dos 3.000 GT Que são carros maravilhosos Ah, vai ser de foda, babaca O cara sai de uma trocando de faixa Ele acha que é que eu pare Ele acha que quer ser eu, não usar a seta Sua mãe, sua p*** Trouxa Tem que ser roda Pega a treva, né? Agora vamos para o quinto carro O Skyline R34, irmão Esse carro Não sei nem se precisa de apresentação, né galera? Eu deixava Acabamos de falar aqui do R34 do Brian É um carro dos sonhos Pra mim É caralho Calma aí, calma aí Que eu preciso dar certo aqui Fazer tudo tetraplástico Que é foda É Esse carro é o carro dos sonhos Pra qualquer um É o meu santo graal Não existe carro mais bonito pra mim, cara Eu também concordo Eu na verdade Estava até pensando Onde que você vai vender Essa lata velha aqui Pega um daquilo lá Pra nós dar uma volta Ah, claro Vou vender um carro de 50.000 Pra comprar um carro que Sei lá Deve ser vendido Pra uns 200.000 300.000 Já começa pelas rodas É, vou vender Caralho Agora foi Eu tava gravando Falando nisso, galera Na próxima eu vou mudar o ângulo Porque a câmera tá bem no canto Eu não tô conseguindo ver Quem vem daqui Não é a coisa mais segura Que a gente já fez Gravando pro YouTube Não é Vocês viram aí Sorte que o carro tem ABS Eu tava devagar E o cara também viu E tinha bastante espaço de sobra Mas poderia até considerar um acidente Enfim, voltando aqui Tem alguns carros O Fiuk já dirigiu um R34 Azul Que também já dirigiu O Iga dirigiu Lá em Santos Se eu não me engano Tem um ou dois Mas não tem como ter certeza De quantos tem Porque tem muitos Que são cabritos Enfim Tem o Singling Tem os que são feitos Eu sei que o Vitoca Miller É, que, mano É um cara que manja muito Nos vídeos Faz os vídeos do Drip Schmidt Tem um Da Via Almonacid Tá montando um Então a gente vai ter Mais aqui uns Dois anos Três anos Deveremos ter bastante R34 vendo por aí Comparado a hoje Ah, e tem um também Que participa do Drift Show Que é um prata De um menino Nunca conversei com ele Mas a gente já filmou ele Já Mas aquele é o quatro portas Não é o GTR É o procedão, né? É Raro, na verdade É, mas eu prefiro Com duas portas Com coisinho Então fica com os trechos aí Do R34 Que é um carro maravilhoso Sexto carro da lista Até o Acura Integra DC2 A geração Mais bonita dos Integras Pra mim É, infelizmente Quase impossível também Ver, na verdade Todos os carros do Sarista São quase impossíveis De ver aqui no Brasil Mas esse em particular É muito difícil A primeira vez que eu vi esse carro Foi lá no JDM Meeting, cara Não deu nem tempo pra gravar Porque tinha muita gente Tirando foto Tava muito cheio 20 mil pessoas Maior evento do Brasil Muito carro japonês E eu tive o prazer De ver ele lá Mas a gente também Já viu também Na inauguração Do restaurante Turetos Verdade Ele tava lá O vermelho Foi envelopado Pela Autac Mas se quer Qualidade tem que ser Autac Não adianta Querer inventar muito não Tava louco Aquele carro Foi muito bem feito Parabéns Autac Parabéns ao dono E é isso aí Puta carro louco Quem sabe um dia Se eu for morar Nos Estados Unidos Eu não compre um Só pra ficar um Só seis meses Mas pra falar Que eu tive um Nossa, velho Despetação, hein? Mas depois eu vendo Não vou perder tanto dinheiro E fica com os trechos Aí desse Maravilhoso Integrada Autac Tá pronto? Nossa, cara E o sétimo carro Dessa lista Top Está o RX-7 O Mazda 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 Um motor rotativo Muito louco Muito top Mano Esse carro, mano Olha, fala você Não consigo falar É porque você não conhece, né? É A gente disfarça O cara é real, velho Não, fala você O cara é real Eu não vou conseguir falar O que que acontece, galera? Esse carro Que eu tenho informação Existem quatro no Brasil Com certeza tem mais também Mas vamos falar das informações Que eu tenho Vocês podem também comentar lá embaixo Tem o do Renan Todo mundo conhece Ele tem um vermelho Tem um que é meio que réplica Assim, o cara fez o body kit Tava na chata da MMA meeting também Eu sei que tem um preto E tem um amarelo Mas são informações Difíceis de dar certeza Pra vocês Porque a gente não sabe Qual já deu PT Qual não deu PT Qual importaram Qual exportaram Qual trouxeram do Paraguai Que tá na moda trazer carro difícil Lá do Paraguai Mas é um carro dos sonhos, né? É Na verdade, pra mim É um carro que Eu vim também lá no Jotar M meeting Paguei um pau pra aquele carro Só descendo do guincho lá Já tinha uns 10 assim Com a câmera filmando Pegar cada lance Foi ó Exclusivo Tava louco aquele carro E é isso aí Muito louco Os carros Todos os carros aqui Eu gostaria de ter Se possível O editor vai colocar pra vocês A média de preço Que ele tá achando aí na internet Só pra vocês terem Um parâmetro De como que funciona Mas são carros Extremamente raros Extremamente difíceis de achar Sonho um dia em ter Pelo menos um desses E como Pra finalizar o vídeo Em alto estilo E já se inscreve Pra não perder nada Vamos falar Alguns que são mais fáceis De ter aqui Acho que é o melhor O STI Subar Lancer WRX Nossa Lancer Eu manjo muito de tal Esse é profissional Lancer Evolution Aqui tem o 7, o 8, o 9 e o 10 E também acho que Tem algumas réplicas Dos mais antigos Mano Não pode ficar fora da lista 350 e 370Z Parça São carros maravilhosos E muito utilizados Pra drift E que a gente já fez Drift em um Já E o MK5 O Mazda O Miata O Miatinha Puta que carro maravilhoso Esse carro Pra quem não sabe É mais ou menos O Chevette Nos Estados Unidos Sabia dessa? Dessa não É o carro mais utilizado Pra drift nos Estados Unidos Pra quem quer começar É um carro muito leve É um carro muito bonito Se você coloca um body kit O carro fica sensacional E é isso aí É o lugar que eu vou passar aqui E é isso aí galera Vocês viram aí Alguns carros Que também são bônus Mas são mais fáceis de achar E que não deixam de ser Carros dos sonhos Para nós dois Não é mesmo Borba? Nossa mano Esses carros Realmente é dos sonhos Eu agora estou no pesadelo Mas futuramente Vou ter também O meu Skyline R34 Vai ser com o Braxbox também? É eu estou pensando Naquele joguinho lá do celular Estou tentando desbloquear Está difícil Mas estou juntando uma grana Então já não perca mais nada Paramos aqui no meio da rua Para se despedir de vocês Um beijo do Tetra Salve rapaziada Aqui é o Barba Até o próximo vídeo E é nóis